Olá pessoal, estou aqui novamente e hoje vou mostrar os diferenciais da Jack A5E, tá? Eu mostrei no vídeo anterior A4E, são modelos bem parecidos, mas eu vou mostrar quais são os diferenciais desse modelo que muita gente tem dúvida, tá? Então gente, como vocês podem ver, a máquina tem um layout muito igual a A4E, tá? O painel aqui, a questão do funcionamento aqui não tem muita diferença. A principal diferença que a gente destaca quando você investe nesse modelo é a questão do carter ser blindado. Então você vai colocar o óleo por aqui, tá? E consequentemente a máquina, vou até levantar a máquina aqui para vocês verem, o óleo é embutido, tá? O óleo vai ficar aqui. Isso é bacana porque quando o óleo estiver com nível baixo a máquina vai avisar. Na A4E o óleo fica nessa bandeja, aí tem um limite e aí às vezes você vai ter que estar verificando a questão do óleo de forma manual. Já a máquina A5E tem a questão de forma automática, tá? E além disso, um ótimo diferencial desse modelo é que ela tem esse braço maior, tá? Então isso é legal para você fazer projetos maiores, diferente da A4E o braço é um pouquinho menor, tá gente? Então são dois diferenciais que a gente consegue considerar como bem vantajoso. A questão do óleo embutido, tá? Que aí a máquina até avisa quando está sem óleo. E além disso, a questão do braço maior, tá? Então a A4E e a A5E tem disponível aqui na SM Shop com os melhores preços e condições. A máquina vem completinha com a mesa, vem reguladinha, pronta para uso. Também acompanha kitzinhos de calcadores, agulha, bobina para você já iniciar seus projetos de costura. Beleza? Obrigado pessoal! Então gente, voltando aqui rapidinho porque é bem importante. Se você quer saber mais sobre o funcionamento dos botãozinhos lá da A5E, a gente fez um vídeo da A4E completinho, com todos os diferenciais e você pode pegar com parâmetro porque em questão do uso é muito semelhante, tá? Então eu vou deixar o link aqui acima, só clicar que você vai cair direto nesse vídeo. Além disso, temos todos os modelos GX lá no nosso site, ó. Todos os modelos com os melhores preços e condições. Parcelamento até em 12x sem juros ou à vista com ótimo desconto. E também se você tiver mais alguma dúvida, tem nosso WhatsApp, nosso telefone. A gente está sempre à disposição, você comprando aqui na ICM Shop. A gente oferece todo o suporte também de uso. Após a compra, mandamos vários vídeos de uso para a utilização do mesmo. E se você gostou desse vídeo, tirou a dúvida aí sobre o diferencial da Jack A5E para a A4E, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos. E também temos aí nosso Instagram e nosso Facebook que a gente divulga aí várias novidades, tá bom? Até a próxima, pessoal!